Olá pessoal do Dan olha onde eu estou eu estou no cemitério da Consolação em São Paulo porque eu quero que eu gosto amo cemitério adoro cemitério quando eu era mais novo eu vivia no cemitério tive a minha fase de cemitério agora que eu tô mais velho eu nunca vou no cemitério né porque enfim é eu resolvi vir aqui porque é um cemitério muito bacana tem muita arte tumular aqui e eu gosto de ver a arquitetura dos túmulos né das sepulturas gosto de ver as datas que as pessoas morreram que elas nasceram e morreram gosto de ver túmulos antigos gosto da tranquilidade do cemitério a paz que tem ó não tem ninguém tá vendo ninguém só eu né talvez eu vejo algum fantasma não sei e é isso hoje vamos fazer um tour aqui no cemitério da Consolação Bora lá ó então nós entramos por ali aqui a entrada principal da rua Consolação não sei se é Rua Avenida mas enfim aí a gente caminhou e aqui ó é a capela acredito eu que é onde tenha os velórios e tal né tem uma imagem de Jesus Cristo lá dentro lá no fundo enfim aqui a capela principal agora vamos para cá né vamos andar para cá aqui no cemitério da Consolação tem muita gente conhecida e famosa pessoas que a gente já estudou nos livros de história e de artes também aqui tem a Tarsila do Amaral né se você fez no ensino fundamental médio em algum momento já ouviu falar na Tarsila não sei aonde que tá o túmulo da Tarsila porque assim é um cemitério né gente eu precisaria de um guia para me mostrar aí tem celebridades famosos aqui do Brasil enfim gente tem barões enterrados aqui não tem tudo se vir aqui durante a semana eles te dão um mapa da onde estão as pessoas conhecidas enterradas nesse cemitério e era isso que eu gostaria de ver mas quem sabe nesse vídeo nesse vlog dentro desse cemitério eu encontro por um acaso uma pessoa conhecida que todo mundo conhece né e vamos lá cara a tranquilidade e a paz daqui é absurda eu amo olha dá para ouvir até os pássaros cantando é maravilhoso então vamos continuar né eu vou até lá o final aí a gente vê o que que a gente encontra mas já para adiantar me conta aí você gosta de cemitério você costuma ir em cemitério você tem algum parente algum ente querido e de vez em quando você vai lá conta aqui para mim entendeu quero saber quando eu era mais novo lá na minha adolescência eu vivia em cemitério eu ia tomar vinho no cemitério eu ia fazer um monte de coisa no cemitério umas coisas erradas a gente e é foi uma fase muito pesada na minha vida porque a minha adolescência foi muito conturbada e eu vivia no cemitério porque o cemitério era o único lugar que me deixava em paz porque olha é muito gostoso aqui é muito tranquilo aqui no canal tem outros dois vídeos que eu vou deixar aqui na no box de informação aqui embaixo do vídeo dois links para você clicar são duas vezes outras que eu fui no cemitério também fazer um passeio é uma já tem dois anos atrás a outra tem um ano atrás e são bem legais inclusive tem um que eu fui no cemitério fazer um blog e aí do nada eu gravando do jeito que eu tô aqui ó aí atrás de mim apareceu um tava um ai como é que fala uma cerimônia fúnebre ai não é um cortejo fúnebre de um caixão atrás de mim com coroas velas e tudo e parentes e pessoas e eu filmando aqui de boa eu fiz assim com a câmera apareceu gente assistam o vídeo eu vou deixar aqui embaixo só que legal aqui tá o cemitério e ali tem uns prédios ó esse aqui acredito que seja comercial os outros são prédios residenciais mesmo imagina a visão que eles têm quando eles abrem a janela né ou chegam na janela e vem o cemitério gente ó mas para quem mora ali ou trabalha nesse prédio com certeza deve ser algo comum do cotidiano deles né tá ali na janela e vi alguém sendo enterrado sei lá né bem bem bacana ó achei uma coisa legal e nessa rua que eu tô desse cemitério lá na frente tem aqueles carrinhos uns aí o branco eu não sei o nome eu não sei se aquilo lá leva caixão enfim vamos chegar lá a gente vai ver olha só encontrei uma macumba aqui será que é uma amarração amorosa uma garrafa de champanhe cerezé a pior que tem uma taça que é nova ó tá até com etiqueta e uma flor na embalagem acho que alguma coisa é uma macumba isso né gente só pode eu tô aqui dentro de uma sepultura que é de um artista olha só que legal ela é toda vazada ela não tem vidros o próprio cara que está enterrado aqui que fez esse túmulo essa sepultura para quando ele morresse e aí quando ele morreu a família e os amigos enterraram ele aqui mas ele arquitetou isso daqui antes da morte dele eu vou dar uma geral para vocês verem que legal é uma sepultura toda vazada sem vidros né feita de mármore ó aí ela é toda aberta aqui provavelmente está o corpo dele aqui embaixo né e isso gente ele mesmo que arquitetou isso daqui ó legal olha essa outra arte tumular aqui também gente que legal isso isso daqui é para ter a ideia de um navio flutuante um navio que está no tempo flutuando entendeu tanto que não tem um navio né um navio imaginário que acredito que foi esse cara aqui que criou essas coisas todas que eu tô falando gente é porque eu pesquisei e vi na internet vi vídeos de outras pessoas que vieram aqui gravar então o navio flutuante ele é rico em detalhes ó eu não sei se por causa da luz tá dando pra ver mas enfim é uma parada muito bem trabalhada alguns séculos atrás é as famílias as famílias ricas principalmente eles tinham o costume de quando alguém morresse da família né alguém importante ou sei lá qualquer pessoa da família morresse eles tinham o costume de contratar grandes é grandes artistas para fazerem os túmulos e as sepulturas da família ou doente querido então na época eles investiam muito dinheiro para fazer aquelas esculturas e olha isso aqui pesa tipo algumas toneladas porque o bagulho é muito pesado tem uma que eu vi na internet aqui que é uma estátua acho que é uma águia que está em cima de uma sepultura que é de outro artista e essa está essa estátua essa escultura dessa águia ela pesa oitocentos quilos e ela tá em cima de uma sepultura aqui do cemitério agora eu duvido eu achar né porque é muito grande o cemitério mas ela pesa mais de uma tonelada para você ver como que mudou os conceitos né hoje em dia as pessoas morrem coloca no caixão faz um uma sepultura assim simples e já era antigamente não a galera investia pesado né nisso acho muito legal olha só o carrinho que eu falei que eu vi no vídeo esse daqui ó serviço funerário municipal de são paulo acho que é o carrinho para o coveiro a galera que trabalha né para levar as coisas enfim ele tá bem fudido bem destruído não é um carrinho de carregar caixão eles carregam os equipamentos deles né para mexer aqui nas paradas olha que bacana também eu tô dando eu tô me saindo um ótimo como é que fala aquela galera que leva as pessoas para passear esqueci ó aqui atrás de mim eu vou até virar a câmera um outro carrinho funerário que ele anda dentro do cemitério acredito que esse seja para levar os caixões né coloca o caixão aqui as flores acho né gente não tenho certeza de nada aqui ó essa mini capelinha é aonde isso daqui gente já foi o primeiro iml de são paulo primeiro instituto é como é que é instituto legal não primeiro iml instituto médico legal de são paulo hoje não é mais aqui e ele ó literalmente dentro do cemitério o primeiro instituto médico legal o primeiro iml de são paulo foi aqui a sei lá quantas décadas legal né e hoje como não é mais um instituto médico legal é aqui a administração do cemitério bem bacana aqui acho que em banheiro tá escrito ela ó bem legal lugar né e é um lugar pequeno também o cara viu que eu tava gravando e me chamou ali para conversar com ele é o popó ele é conhecido como popó não é o popó lutador tá um cara que tá muitos anos aqui no cemitério da consolação em são paulo aí eu falei para ele que eu vi ali em um vídeo com otávio mesquita otávio mesquita não apresenta as dores das antigas nem sei por onde anda otávio e aí eu falei para ele eu te vi no canal do otávio mesquita ele fala era eu mesmo prazer popó bacana né vamos continuar o nosso rolê pelo cemitério tá aí ó muitas sepulturas por enquanto nada demais né eu queria achar os outros tumulos dos famosos aqui gente mas é muita coisa né ó aqui tem outro tumulo bem legal família sábado de Ângelo sabado de Ângelo Olha isso gente olha a riqueza de detalhes quantos milhões não custou fazer esse bagulho aqui esse outro aqui também bora lá quando eu era mais jovem eu já falei para vocês que eu fazia bastante loucura né E aí gente eu entrei numa fase da adolescência que eu era muito louco aí que acontece teve um belo dia que eu fui numa lan house e pesquisei no Google como vender a alma para o que eu queria vender a alma em troca de dinheiro né porque dizem que se vende a alma e você ganha dinheiro não sei o que fica famoso rico milionário e eu caí nessa né aí eu peguei um ritual fui no cemitério cortei minha mão no cemitério falei um monte de coisa em voz alta tentando vender a sua alma acreditem se quiser mas eu já fiz isso ai gente olha só eu cheguei numa parte aqui ó aqui é o cemitério e aqui do lado tem uma grade um cercado eu não sei porque que tá separado vamos ver tá vendo aqui ó tipo aí tem uma grade tem mais túmulo Qual o significado disso Olha aí eu não sei não e também não tem como passar para lá vou ver se tem alguma entrada Olha que legal eu tô aqui ó essas flores são novas provavelmente acabaram de trazer Olha que lindas eu tô aqui no túmulo de Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança chefe da casa imperial do Brasil Olha que bacana eu tô aqui no cemitério da Consolação andando tentando encontrar túmulos e sepulturas de pessoas conhecidas né aí eu encontrei esse rapaz aqui ó pessoal como é que é seu nome Olá tudo bem prazer me chamo sândalo sândalo lá de Minas Gerais do Vale de Quetionha bacana e ele que me falou sobre esse cara que tá enterrado aqui conta quem é Dom Luiz Gastão de Orleans Bragança para gente Dom Luiz ele é descendente né a Pedro Segundo ele ficou há muitos anos ocupando o cargo da casa imperial do Brasil se o nosso país voltasse né a monarquia ele que seria o nosso imperador Olha que bacana eu como ele não deixou filhos o irmão dele né que esteve a poucos minutos aqui é tô assumiu o cargo né da da casa imperial do Brasil legal e ele tava aqui você encontrou quem aqui ele próprio né o que assumiu a chefia da casa e aí ele ele encontrou ele na verdade o filho né do cara isso não irmão irmão do cara que tá enterrado aqui e tirou uma foto com ele também olha que legal da hora é isso gente eu vou continuar andando para ver se eu encontro mais algum túmulo de alguém conhecida eu queria encontrar o da Tarsilo da moral difícil achar né porque tem um monte de túmulo aqui na minha frente mas quem sabe a gente consegue Bora lá legal rapaz tá aqui comigo ele também já viu o túmulo do Monteiro Robato escritor cara incrível e aí ele tá me levando lá achei um guia a gente já vai chegar lá uma coisa legal que o rapaz tá aqui comigo me falou é que aonde tem essas plaquinhas aqui ó tipo essa plaquinha branca é onde estão as pessoas conhecidas né famosas escritores e enfim a galera que ficou conhecida pelo Brasil todo talvez pelo mundo também aqui tá o Mário de Andrade gente poeta escritor olha que legal aí tem outras pessoas da família dele no total são seis pessoas sepultadas aqui tômulo de Mário de Andrade né a gente já ouviu tanto isso na escola né no ensino fundamental e médio é muito legal poder tá presente aqui que bacana mano Mário de Andrade ó é nóis olha que legal o túmulo de Monteiro Lobato olha que cara dispensa apresentações né Monteiro Lobato todo mundo conhece ele nasceu em 18 do 4 de 1882 e faleceu em 4 do 7 de 1948 tem até um QR code aqui ó que acho que você lê e vê a história dele e tal né bem bacana túmulo de Monteiro Lobato cara eu lembro que eu estudei muito sobre ele na época de escola e agora tá aqui é como voltar no tempo entrar dentro dos livros de anos de história né muito legal muito massa mesmo olha só essa essa sepultura aqui ela tá aberta só que não tem ninguém aqui dentro eu acho né ó é bem funda Malemar tem uns 12 lugar para corpo aqui ó tá vendo aquelas caixas ali gente essas caixinhas de plástico deixa eu dar um zoom ó aqui é onde fica os ossos das pessoas né depois que entra em toda a fase de decomposição e blá 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 aí é retirados os ossos e colocados ali acredito eu ó tem uma duas três quatro caixas que ali tem os os restos mortais os ossos das pessoas que foram enterradas aqui dentro a gente tá procurando agora o túmulo da Tarsila do Amaral é que fez aquelas obras bem famosas lá enfim eu vou colocar o nome aqui ó essas obras duas coisas aqui que ela fez que são bem conhecidas e quem estudou né quem fez o ensino médio e tal estudou artes na escola mesmo é ouviu falar sobre a Tarsila do Amaral impossível não conhecer mulher foda fantástica bem na entrada do cemitério da consolação tem uma frase que ela escreveu lá enfim mas tá bem lá na entrada a gente tá procurando agora o túmulo dela eu quero muito ver encontramos o túmulo da Tarsila da Amaral uma mulher fantástica olha aqui ó Tarsila do Amaral achei que era um túmulo só dela mas daí tem os familiares dela aqui ó a Tarsila do Amaral nasceu em 1 do 9 de 1886 e deixou o mundo em 17 de 1 de 1973 olha quanta gente tem aqui com ela parentes dela ó várias pessoas caramba e lembrar que eu já estudei sobre essa mulher na escola e agora eu tô aqui ó na frente do túmulo dela uma honra muito bacana isso gente gostaram desse vlog diferentão esse nosso passeio no cemitério a domingão todo mundo com a família com os amigos entendeu é pegando um sol por aí eu tô aonde no cemitério né para manter as raízes porque eu gosto muito e é isso gente quem gostou do vídeo deixa o seu like aqui e aí